Vamos ao vivo aqui a delegada, vamos ouvir a delegada sobre a prisão. Porque eles estavam em campo, então não tiveram tempo de passar todo esse release pra nós. Mas sim, ele foi localizado aqui em Goiânia e aparentemente estava sim tendo apoio de familiares. E um verdadeiro quebra-cabeça, né doutora? Exatamente, um verdadeiro quebra-cabeças, mas como eu disse, graças ao trabalho da equipe, presidida pelo doutor Raniel, toda a equipe dele, o apoio todo da delegacia, uma força-tarefa, e nós estamos muito felizes com esse resultado. A senhora tem algum detalhe se ele reagiu, se ele estava armado? Como foi essa prisão? Não houve reação, como o doutor Raniel já informou. Foi realmente uma ação bem arquitetada, muitos policiais em campo, e não houve outra alternativa, senão uma hora que, quando a polícia chegou até o local, realmente ele não reagiu e a prisão foi feita dentro do que a lei determina. Quem estava com ele lá na casa? Eu não sei, não consigo passar informações nesse momento, porque eu estou chegando agora e as equipes estão chegando. Foi um alívio muito grande pra polícia, né? Depois de tanto trabalho. Com certeza é um grande alívio, quando a gente consegue chegar a um resultado tão positivo, em especial em razão de uma vítima pertencer à nossa instituição, ser um policial civil, parceiro nosso, uma família consternada, e como a gente sabe, a gente sabe que bandido não tem lugar no estado de Goiás. Delegada, e a senhora sabe se foram encontradas a arma e o carro que eles... Eu não tenho condições de passar esses detalhes ainda, certo? Inicialmente, eu acredito que tenha sido no setor Riviera, no conjunto Riviera, mas eu não tenho como confirmar isso, gente, é o que eu estou dizendo. É o que a gente tem, realmente tem pessoas que o conhecem ali, mas, como eu disse, eu não quero ser leviana e passar uma informação que depois não condiz com... Vamos respeitar aqui, Magno, vem comigo aqui, a gente vai respeitar, até porque a delegada chegou... Vem comigo aqui, vem comigo aqui, porque a delegada chegou meio que de última hora que a gente acabou pegando. Mas a informação é o seguinte, pra você que está em casa, o Felipe foi preso na região, agora há pouco eu falei a parecida, as informações estão chegando, ele foi preso na região do conjunto Riviera, onde, inclusive, ele já tem parentes, nós já havíamos falado, e ele também tinha uma namorada, uma ex-namorada que morava na região. Com ele na casa estavam um tio e a mãe, no momento em que chegaram lá. Ele não reagiu, vem comigo aqui, vem comigo, porque tem uma movimentação. Olha lá, mais viatura chegando agora. Mais viatura chegando nesse momento, a delegada chegou agora, e aí chega uma viatura nesse momento aqui. Ele foi preso, como nós dissemos agora há pouco, lá no conjunto Riviera, em Goiânia, na casa do tio. A gente vai aqui, agora ao vivo. O setor médico vai ser apresentado agora mesmo aqui. Ele já está ali no IML? Já, já está preso e está lá no IML. E o carro e a arma? Encontraram a arma? Olha, os detalhes serão passados pelo delegado Raniel daqui a pouco. Qual o setor que ele foi preso? No setor Riviera. Tá aí, como nós citamos no conjunto Riviera, ele acabou de chegar nessa viatura aqui, como a gente está mostrando, e daqui ele já foi direto para o Instituto Médico Legal, que fica aqui ao lado, Magno, fica aqui ao lado, ou seja, em qualquer momento, a qualquer momento, em minutos, cerca de minutos, ele vai chegar aqui no complexo de delegacias, foi preso no conjunto Riviera, em Goiânia. Na casa estavam o tio e também a mãe do Felipe. Pois não, Magno? A gente está acompanhando aqui. Essa passagem pelo IML é um protocolo obrigatório, né? Todo mundo que é preso tem que passar pelo IML para provar que a polícia não agrediu a pessoa, que não causou ferimentos nessa pessoa que foi presa. E o conjunto Riviera é aquele bairro, um conjunto antigo, populacional, ali perto do Estado de Senha Dourada, do Jardim Novo Mundo, né? Um bairro até central hoje em dia, aqui em Goiânia. Belo trabalho da polícia, hein? Ele estava mais perto do que todos imaginavam. Exatamente. Exatamente, é justamente isso. Nós comentamos, inclusive, na terça-feira, eu cheguei a falar durante o nosso Ao Vivo sobre o perfil dele. Ele teve uma namorada ali na região, ele é da região, ele conhece muita gente ali na região. Então, ele teria ido para a casa desse tio, estava sendo monitorado pela polícia o tempo todo, e lá na casa, quando a polícia chega, ele estava acompanhado desse tio, escondido, e a mãe também estava lá no local. Ele não reagiu, a polícia, por enquanto, não deu detalhes, o IML é aqui ao lado, está todo mundo na expectativa, porque ele pode chegar a qualquer momento. A viatura que saiu agora há pouco daqui, essa viatura já retornou, ela trouxe o Felipe aqui para o local, para o Instituto Médico Legal, de lá, esses praxes que são de costume, ele já vai ser encaminhado direto aqui para a delegacia. Detalhe, ele não se entregou como o advogado diz que seria. Ele foi encontrado escondido devido a um grande trabalho de inteligência da polícia que conseguiu localizar o Felipe. Então, Felipe preso a partir de agora, tirado de circulação, e a qualquer momento pode chegar aqui no complexo de delegacias. Magno? Parabéns aos profissionais, parabéns aos policiais envolvidos, parabéns a você também, Fred, excelente repórter, não teria melhor repórter para acompanhar isso, a gente volta com você a qualquer momento. Prioridade que é sua. Tchau.